A presidenta Dilma Rousseff publicou no Facebook que a Petrobras deve continuar a ser a única operadora do pré-sal. No post, a presidenta defende a manutenção da atual legislação de exploração dos campos do pré-sal, com regime de partilha e com a Petrobras como operadora única, com 30% de participação no consórcio vencedor dos leilões. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, reforça a opinião da presidenta. Segundo ele, esta será a posição defendida pelo governo federal nos debates de proposta de mudança na legislação. Eduardo Braga lembrou que o atual modelo de exploração do pré-sal foi decidido pelo Congresso e que o debate sobre mudanças ocorrerá também no legislativo.